Bem-vindos a Cantinho de Casa, aqui é o Marcio pessoal, e nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês quais são os cuidados essenciais que você pode fazer aí para você ter a sua frutífera da melhor forma possível plantada em vaso, beleza pessoal? Eu já mostrei para vocês aí várias vezes o que você pode fazer para você começar a plantar a sua frutífera e fazer ela produzir mais rápido, mas é muito importante que você saiba também como manter a sua planta saudável, livre de doenças e que ela mantenha bonita e produzindo para você sempre aí. Aqui pessoal, eu estou com essa laranja quincã aqui, plantada nesse vasinho aqui de 20 litros, ok? Ela produz o ano todo e ela como vocês podem ver aqui, está cheia de laranjinhas, olha como é que ela está ainda, apenas nesse vasinho aqui de 20 litros, beleza? Então se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar aí com seus familiares, amigos e não esqueça de deixar nos comentários aí. Ah Marcio, eu tenho uma frutífera e ela está ficando feia e ela está ficando doente, então você vai saber como manter a sua frutífera sempre saudável, beleza? Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você tem que reparar é quando a gente tem frutíferas plantadas em vaso, com o tempo você vai regando a sua frutífera, isso é um comportamento natural. Ela vai abaixando o nível da terra, ele vai sedimentando pela água aqui e esse resíduo de terra, esse pouquinho de terra vai saindo pelo fundo do vaso, logicamente devido a drenagem. Aí se você tem um vaso aí de dois anos, um ano e pouquinho, não tem como, isso vai acontecer de uma forma mais rápida ou mais devagar. Então pessoal, você sempre tem que fazer um processo de tempos em tempos, pode fazer aí de seis em seis meses, que eu chamo aqui de afofar a terra. Primeiro aqui eu vou afofar a terra, estou usando aqui uma faca mesmo, não tem nada demais não. Para que? Para incentivar as raízes a crescerem melhor, ok? Aqui eu não estou podendo as raízes, é outro termo que eu vou tratar aqui no vídeo também, estou simplesmente afofando. Dessa forma aqui, eu vou favorecer a absorção da planta dos nutrientes da nova terra que eu vou colocar aqui, beleza? Você pode fazer isso de uma forma mais profunda também, mas como aqui a minha planta já está produzindo, como vocês viram, eu não vou fazer isso não, porque eu não quero abalar nenhuma raiz da planta não. Eu tenho aqui essa terra que eu já falei para vocês pessoal, é terra de barranco com esterco curtido, tá? Uma terra excelente aí para você plantar suas frutíferas. Lembrando pessoal, com esterco tem que estar curtido para você poder usar nas plantas, não pode colocar esterco verde não. Então, se não, em vez de você ter um resultado positivo, você pode ter um resultado negativo aí nas suas plantas aí. Então, eu vou pegar aqui a terra. E vou complementar. Logicamente pessoal, eu não vou deixar isso aqui até o topo do vaso não. Eu vou explicar para vocês para que, por que, tá? Que essa terra aqui, na verdade, além dela ter essa função de adubar a planta, ela vai favorecer o desenvolvimento das raízes também nessa parte superior aqui. Beleza? Então, vamos lá pessoal. Aqui eu já coloquei a terra aqui em cima aqui. Agora, eu vou colocar esse material aqui, que é um material que facilita a distribuição da água enquanto você rega. E além disso, ele preserva no vaso a umidade da terra. Aqui é argila expandida, tá? Você poderia usar aqui casco de árvore, casco de folhagem também, não tem problema. Mas além de você fazer isso, tem que ser um material leve, tá? Porque isso não pode ser brita, nada pesado não. Pedras. Esse material aqui, ele é extremamente leve. Extremamente leve. E além disso, ele dá um toque decorativo no seu vaso aí, para deixar ele bem bonito também. As folhinhas aqui que eu tinha tirado. Na hora que eu for regar aqui, que eu for mostrar para vocês a forma de regar correta, vocês vão ver como que é a diferença. Então, Mar, você falou que é importante você podar as raízes. Pessoal, em torno de dois anos, se você tiver sua frutífera em vaso, é importante você passar um facão aqui na lateral, para você tirar o torrão, tá? Para dar uma balada nele, você tirar e você podar as raízes. Inclusive, eu estou até devendo aqui para vocês um vídeo de como podar as raízes. E eu vou fazer esse vídeo aí para vocês. Então, deixe nos comentários se você quer ver o vídeo de podar as raízes aí, ok? Então, beleza, pessoal. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a rega. Então, pessoal, outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, é que antes de regar aqui, eu vou usar esse adubo que eu já ensinei aí no canal. Vou deixar o vídeo na descrição e no card para vocês também. Que é um NPK orgânico. Você não vai gastar nada para você fazer, pessoal. Aqui eu usei cinzas, casca de banana, casca de ovo, restos de folhas. Então, é bem tranquilo, é um adubo muito potente aí para você deixar a sua plantinha sempre adubada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salpicar um pouquinho aqui, ó. Bem no miolinho mesmo, tá vendo as casquinhas de ovo aí? Como que é o processo de você regar? De uma melhor forma. Você vai molhar bastante. Vai ficar dessa forma. E a água não vai parar. A água vai escoar de forma uniforme, de maneira que não fique um barro aqui em cima. Aqui, na verdade, como eu acabei de colocar uma terra mais nova, ela está até demorando um pouquinho mais para acontecer a drenagem. Mas o processo melhor de você regar a sua planta é isso aí, né? Dá aquele molhadinho à toa, senão você vai acabar deixando a sua planta sem água suficiente aí, ok? Beleza, pessoal. Outro cuidado essencial que você tem que fazer aí, para cuidar das suas frutíferas em vaso, é a questão de controlar a altura da sua planta. É isso mesmo. A altura da planta, as raízes vão ser proporcionais à altura da planta. Portanto, se você deixar a sua planta grande demais, com o tempo ela vai acabar sendo prejudicada por causa disso aí. E ela não vai continuar bonita nem saudável não, ok? Então, de tempos em tempos, é o ideal que você pode sua planta. Essa aqui já está na hora de podar. Eu não posso deixar ela ficar mais alta do que isso aqui. Só que como eu tenho uma laranjinha aqui, ó, eu não vou fazer isso, ok? Então, é só por isso que ela está dessa altura aí, beleza? Outro cuidado que você tem que ter também, pessoal, é muito, muito, muito importante. Muita gente deixa passar batido. É você sempre estar de olho. Se você ver aqui, ó, uma lava minadora, alguma coisa, tira a folhinha. Então, pessoal, é uma coisa super simples que você faz aí, ó, que você impede infestações. Então, sempre fique de olho nas suas plantinhas aí. É uma coisa básica, mas faz muita diferença. E uma forma de prevenir contra várias doenças aí, inclusive que eu já até ensinei aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo e no caixa também, em relação àquela solução com água e leite. Ela impede a proliferação de lagartas, de pulgões, de coxilhas. E é uma forma simples e tranquila de você cuidar aí. Se você quiser deixar nos comentários aí, se você já teve problema com esse tipo de praga, deixa nos comentários aí pra mim, beleza? Então, pessoal, eu convido os corajosos aí, igual eu falo, né? Porque aqui é um bate-papo, a gente tem que conversar junto. Não adianta só eu conversar com vocês e vocês não conversarem de volta. Dê sugestões aí de material que vocês querem ver no canal, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo também o vídeo que eu ensinei a deixar a sua terra super forte, super produtivo, pras suas plantinhas aí. E vamos bater um papo, beleza? Abração, fiquem com Deus, bom trabalho pra todo mundo aí, nessa sexta-feira maravilhosa. Abração, até mais, tchau, tchau!